Saiu um artigo hoje, 18 de março, falando sobre Strict Heaven, a escola dos maguinhos. E mais dos lançamentos do Magic em 2021. Acabei de receber esse link aqui ao vivão na nossa live, twitch.tv.br diário Planinalta. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, muito obrigado por estar assistindo. Depois, considere dar um pulinho lá. A gente faz live toda manhã, a partir de umas 10 horas da manhã até 1 hora, 1 e meia, 2 horas, dependendo do dia. Fazendo live de Just Chatting, porque jogar mesmo a gente quase não joga. A gente fala muito, fala muito, fala muito e joga pouco. Já começa aqui com essa coisa maravilhosa, né? A ilustração da Magali Villeneuve, desses dois irmãos aqui lindos. E próxima semana, 25 de março, já começa o kick-off, né? Já começam provavelmente os previews aí. E é pra gente ficar ligado lá na Twitch do Magic e no canal do YouTube do Magic. Strict Heaven, escola dos magos. Aprenda mais sobre o avião do Arcavius. Descubra mais sobre o sequestro lá, blá, 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 blá. 25 de março, preview kick-off. Então, né, vai começar os previews. 15 de abril, lançamento do MTG Arena e no Magic Online. 16 a 22, pré-release week, né? É a semana de pré-lançamento. E dia 23, o lançamento de Strict Heaven e Commander 2021 Edition. Teremos Commander também sendo lançados, sendo lançados junto com Strict Heaven. Ok. E os lançamentos para o resto de 2021? A gente sabe que Strict Heaven não é o único lançamento e tal. Estão ajust... Como é que é? Just getting started with so much more magic to count. It's been some time... Já tem algum tempo desde a nossa revelação lá em Zantica Rising, né? Dos anúncios. Eles fizeram anúncio do ano todo, ano passado. Dizendo tudo que eles iriam lançar esse ano. Modern Horizons 2 foi uma das coisas que eles anunciaram que iriam lançar. E que a gente já estava na expectativa. Porque a gente sabe que vai vir Fatlands aí. E todo mundo que joga Modern, Commander, Legacy. Nem todos que jogam Legacy, mas talvez alguns. A galera gosta de Fatland. Queremos Fatland. Vai ser lançado dia 11 de junho. Que vai seguir, vai dar o follow-up ao Modern Horizons lá de 2019. E ele é meio que voltado pra... É uma coleção voltada pro Modern, né? Meio voltado ali pro Modern. Vai trazer novas cartas poderosas, toolbox, temas fortes. Será que Fractius vai voltar? Modern Horizons 1 foi muito importante para nós jogadores de Fractius. Então, se você é um jogador de Fractius, você provavelmente tá aí animado igual a mim. Tá ansioso pra saber o que que vai rolar em Modern... 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 Modern Horizons 2, tá ligado? Porque, né? É a expectativa de mais Fractius bons e legais pra compor aí nossos Commanders da vida. E entre outros formatos aí, né? E coleções também. Tem gente que gosta de colecionar cartas, né? Tipo, é tribo, né? Colecionar as cartas da tribo. Eu curto. Enfim. Se não vir a Fractius, eu vou ficar bem decepcionado, pra ser muito sincero. Mas é isso. Ah, eles querem que os jogadores fiquem excitados pelo power level alto e a grande complexidade. Tá, então aparentemente os caras vão trazer um bagulho muito doido. E Infect? Será que vem Infect pro Modern? Porque, assim, existe... Storm? Porque existem várias... Várias... Várias mecânicas que a Wizards já falou que dificilmente, ou quase impossivelmente, eles vão trazer em T2, né? Eles estão tentando deixar o T2 o mais simples e tranquilo, principalmente pra novos jogadores. Mas talvez Modern Horizons aí seja aí uma coleção que eles possam trazer as mecânicas de power level mais alto. Que é o que eles estão falando aqui. Se eles vão cumprir, eu não sei. Mas o que vocês apostam aí que eles vão trazer? Infect? Infect é uma parada braba. Enfim. É... Esquadrinhar? Esquadrinhar? É... Storm? Vamos ver. Você... A gente mencionou que vai ter um pré-release também? Legal. Vai ter pré-release. Isso é bacana. Vai ter draft booster, set booster, collecter booster e pré-release kit. Então o Modern Horizon 2 vai ser como se fosse uma coleção normal, só que não valida no T2. Apenas isso, entendeu? New cards, amazing artwork, special frame treatments. Devem trazer aí o Etched Foil, que tá fazendo bastante sucesso, principalmente dos comandeiros, né? Eu gosto muito do Etched Foil, acho bem bonito. E mais maneiras para coletar o que você gostou do que antes. Ok. Então mais jeitos para você enjoar a coleção. Tô brincando. Tô brincando. Não importa o que você gosta de jogar... Ok, beleza. Pelo menos eles não estão falando que tem coisas que eles vão lançar que não é para a gente, né? Pelo menos, não. Dungeon & Dragons Adventures in the Forgotten Realms. Vai ser lançado em julei 16, então dia 16 de julho. A gente vai começar a nossa jornada em Fera. Gente, você que é fã de Dungeon & Dragons, você que conhece tudo sobre o mundo da RPG de D&D, etc, etc, etc. Desculpa, eu não conheço. Então não conheço nada sobre o mundo, não sou, né? De ficar hypado, etc e tal. Tô animado, tô animado para essa congregação aí do Magic, das propriedades intelectuais da Wizards of the Coast. E estou com uma expectativa relativamente alta para essa coleção. Quero sim receber coisas bem legais, bem especiais, bem diferentes. E que isso seja um pontapé para talvez termos uma nova fase para o Magic the Gathering. Com conexões diferenciadas aí de mundos, sabe? Se vai atender as nossas expectativas, eu não sei. Mas a Wizards levantou a bola. Eles podem cortar na nossa cara, nos nossos peitos, ou podem furar e fazer a torcida broxar. Próximos capítulos a gente descobre. Mas o que vocês acham? O que vocês acham? É algo que eu quero saber muito também. O que vocês acham? Olha aqui, olha a promessa. É uma aventura que você nunca viu no Magic. Até hoje. Então já viu, né? Olha a barra do hype. Eles estão setando a barra lá em cima, meu irmão. Se eles fizeram essa barra cair na nossa cabeça, eu vou ficar chateado. Finalmente, enquanto nós fechamos 2021, não sei o que, sei o que. Até agora ele não falou nenhuma novidade, né? Eles falaram alguma novidade até agora? Esse hype do hype de nada não serviu para nada até agora. Só falaram sobre datas, que eu nem lembro se eles já tinham falado antes. Talvez eles até teriam falado antes sobre datas, não lembro. Mas até agora eles só falaram datas. Não falaram nenhuma novidade. Continuamos. Estamos aqui para o plano favorito dos fãs de Mistride. Nossa última visita foi cheia de mistérios, um twist com um horror cósmico. Mas dessa vez, nós voltamos às raízes do que é feito em Mistride, entendeu? Isso é legal. Isso é legal. Apesar de que eu acho que não devemos ignorar que em Hakuta lá na lua. Mas tudo bem. Packed with even more horror tropes and terrifying monsters. Será que teremos a Thalia de volta? A terceira Thalia? Eu adoro a Thalia, cara. Uma das minhas criaturas favoritas do Magic. Uma das minhas personagens favoritas do Magic. Há muito o que compartilhar com o Magic set to enjoy. Quando nós revelamos Inistride Werewolves e Inistride Vampires, nós não estávamos prontos para mostrar os nomes. Eles não estavam prontos para mostrar os nomes quando eles revelaram Inistride Werewolves e Vampires. Vampiros e Lobisomens. Mas agora, a primeira coisa que é uma notícia, a primeira notícia do texto até agora. É o nome da coleção, das coleções. Inistride Midnight Hunt, né? Caçado na meia-noite. Vai ser lançado em 17 de setembro. Promises to be homely vivendo um bom tempo. By the silver shine of moonlight, I'm going to play the back of the night. I need to find a back of the world of creatures. I'm going to play the back of the night. Caramba, que faça. Parece poesia essa... Eles não estão escrevendo artigo, eles estão escrevendo poesia. Que é pra você interpretar. Com bagulho. By the silver shine of moonlight, you will find a plant of pecs to hunt for. By the second time, I have control the match. Pela luz prateada da lua, você encontrará um monte de... Como é que fala? Packs? Não é pacote. De... Da alcateia... Da galera lá. Pra caçar. Porra, isso é poesia, velho. Isso é poesia, cara. Me fala alguma coisa que vai ter. Alguma coisa de interessante, mano. In Stride, Crimson, Val. Voo. Val. Voo. Voo ou não vou? Não sei. Vai ser lançado em novembro, dia 19. Então, setembro, dois meses de distância. Eles estão lançando... Eles estão copiando o Legends of Runeterra, né? Que lança as coleções de dois em dois meses. Eles estão copiando. Eles vão lançar a primeira coleção. O... O pack 1... É... Da coleção em setembro. E o pack 2 da coleção em novembro. Olha! Aqui tem... Aqui tem assunto, hein? Ó. Essa descrição... É só uma pequena mordida. Just a drop, really. O que esperar? O maior casamento vampírico na história de In Stride. Bela e Eduard finalmente vão ter cartinha de Magic. Uh-oh. Stinky. Crepúsculo Arena é realidade, meus amigos. Crepúsculo Arena é realidade. Teremos Edward Cullen e... Elizabeth. Não sei o sobrenome dela, que eu não sou tão nerd assim. Quem souber, bota aí nos comentários. Sorin e Olivia. A Dedê aposta no Sorin e Olivia. É uma aposta. Mas eles não se odeiam? Crepúsculo Secret Lair, Butchui. Quero ver isso. Eu quero ver isso. É sério, eu quero ver isso. There's a lot of amazing magic coming this year. Eu sei, esse ano tem muita coisa legal. E nós estamos... Olhando pra frente, para compartilhar detalhes... Próximos pra cada sete lançamento, release, motherfuckers. Então... Temos aí em breve Time Spiral, que tá saindo aí muito, muito, muito em breve. Inclusive, se vocês quiserem comprar os produtos de Time Spiral... Que eu praticamente tô hypado pra várias coisinhas pra comanda. E vocês têm aqui em cima, ó... Carsofparadise.com.br Vocês têm o hashtag Diário Plenado, 5% de desconto nas compras acima de 200 reais. E aí teremos Streaks Heaven, Modern Horizons, Dungeons & Dragons, Adventures in the Forgotten Realms, Midnight Hunts and Crimson Val, vindo por aí no futuro desse ano. E é isso. Pouca novidade. Muito hype pra pouca novidade, gente. A gente sabe que Modern Horizons vai vir com Power Level alto, segundo a Wizards e pré-release kit. Forgotten Realms não sabemos absolutamente bosta nenhuma, porque ficou só no... Como é que fala o nome? No poema. Ficou só no poema. E sabemos o nome agora das duas coleções, as datas e que teremos o maior casamento vampírico em Nistrade. Agora eu quero saber de você. O que você achou da notícia? Achou que foi só mais um artigo pra encher linguiça? Achou que foi válido? Tirou boas expectativas daqui? Tá com as expectativas altas pra algum dessas coleções? Coloca nos comentários que eu quero saber. Eu tô com expectativa bem alta pra Dungeons & Dragons. Streaks Heaven, eu até tô animado, mas Dungeons & Dragons eu acho que pode mudar muita coisa. E obviamente, quero os meus fractures de volta em Modern Horizons. Novos fractures, novos bichos aí, baratas, super potentes, super fortes pra eu botar no meu commander. É isso. Um beijo no coração. Lembrando que se você curtiu o canal, deixa o like. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. Eu não estou pedindo, eu estou mandando. Tô brincando, é brincadeira, é brincadeira. Tô pedindo, tô pedindo com o coração, mano. Se você se inscrever nesse canal hoje aí, você vai ter uma notícia muito boa até o próximo final de semana. Então inscreva no seu... Inscreva-se nesse canal pra você receber essa notícia muito boa até o próximo final de semana. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no seu coração e até a próxima. Valeu! Ai!